Todo o conceito está voltado à acessibilidade, que as pessoas consigam se deslocar sem que haja qualquer tipo de contratempo. E aquela região apresentava muito problema de acessibilidade. Então, dentro desse conceito, a administração procurou a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, a SEDU, para que ela desenvolvesse um projeto adequado àquela realidade. E isso foi feito. Aqui contempla a recuperação dos passeios, que a gente vai tirar os passeios em concreto, vamos fazer passeios em bloquete. A parte entre um comércio e outro, elas existem hoje pedra portuguesa. Essas pedras portuguesas serão retiradas e a gente vai colocar um piso fugê com pedra portuguesa pelo meio. E no meio dessa contemplação toda tem imobiliário urbano, tem passeios, lixeiras, tudo nesse sentido. Grama e algumas árvores na obra toda. O governo está investindo onde ele gera comércio. Aqui tem muitos comerciantes. A meta nossa é justamente isso. Dar uma boa visibilidade para o comerciante receber bem as pessoas que vão consumir com ele. O estacionamento sempre tinha problema com vagas. Apesar de ter o projeto vindo com vários locais para deficiente, ele trouxe mais vagas. Porque vamos aproveitar mais áreas que não eram vagas para virar vagas. Excelente, excelente. Ele traz renovação, traz vigor, traz sangue, traz tudo novo. O Cruzeiro Centro sempre atrai muitas pessoas. Sempre quando você procura alguma coisa, é uma referência ao Cruzeiro Centro. Aqui você encontra de tudo. O Cruzeiro Centro estava precisando de qualquer tipo de reforma, ele já estava precisando. Mas eu acredito que se continuar e as coisas continuarem andando, vai melhorar mais ainda. O Cruzeiro Centro estava precisando de qualquer tipo de reforma, ele já estava precisando de qualquer tipo de reforma.